4.700 escravos O Senhor Serpente O Senhor Serpente O Senhor Serpente Com o retorno do Jafar Eles se refundaram Nessa tropa de elite Dos guerreiros mais habilidosos A sua disposição O Basilisco Uivador Olha o nome dessa artilharia A grande bombarda Um Ifrit de Fogo Furioso É preso É aqui aprisionado Nesse canhão monstruoso Do que foi feito Do que foi feito de uma era muito tempo atrás É dito Que deixa a sua tripulação Os seus operários malucos E portanto ele é raramente utilizável Você tem minha curiosidade Agora você tem minha atenção Eu vou Eu troco por essa daqui Você está antes do Sultã O Wizard Supremo do Árabe Eu quero a guarda da cimitarra negra O Senhor Serpente O Senhor Serpente Inclusive falando neles Guarda da cimitarra negra Eu começarei Eu já li Mas eles são devotados Ao seu sultão E alinhados com os objetivos do Jafar E da dominância arabiana Ataque e defesa corpo a corpo Mas sim para a guarda do palácio E os camelos catapracs Catapracs Eu não sei como é a tradução dessa palavra Catapracs Enfim Escravagista Acho que era a tradução Jafar condena todos Que se opõem a ele A uma vida de escravidão Arabianos Estalianos Bretonianos Peles verdes Não importa o que eles são Todos os inimigos do Jafar Irão se ajoelhar ao grande sultão E servi-lo Baixa de capturada Após batalha Mais 35% Com seu recrutamento Mais 30% Para os escravos E os lutadores Dos poços Renda gerada por escravos Mais 5% Para toda facção Você Armadura Você Você Aqui você Summoner Of Jinn Você Lord And Master Aqui Commander Of Jinn Commander Of Jinn The Serpent Lord Eu acho que é válido melhorar essa aqui Veio Eu acho que é válido melhorar essa aqui Vou melhorar o projeto da torre Muralhas de arenito Cidades normalmente são ligadas por uma série de anéis de altas muralhas de arenito para se defender contra ameaças de dentro e das fronteiras do reino Pode dar insta também Pode dar insta também Limba É o calabade Pode tirar esse aqui Que é só para povoada até level 4 3 Quatro Aqui O olho da Pantera Que queria gastar com você Só será Válido Pível a Válido Pível a Válido Para mim Pível a Válido Para mim Pível a Válido Para mim Você junta a galera aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Full de novo O CLT sempre tem mais para chamar, velho É aquela galera que fica em espera Uma vaga que só tem uma vaga e tem 70 candidatos Então, sai um candidato entre os outros 69 Subterrópole no olho da Pantera? De quem, velho? Oxi Skaven? Ok, isso foi surpresa Eu nem queria vir para essa região aqui Mas eu vou ter que lá só pegar os errantes da chama Os caladores da chama, sei lá como é que é o nome da facção Oh Comenta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Sim, sultan, se você quiser. Sim, sultan, para o djinn. O desidrinho vai me cair. Eu não sou tão jovem. Sim, sultan, como o meu sultan comandou. Os guerreiros dos sãs, os sãs os consumem. Você sentirá a pele de escorrecer. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Move, dogs. It shall be solved. Might and magic. The djinn are with me. Like sand and wind. They will be for my power. With the sand. If you will it. Yes, sultan, it shall be solved for a sultan. The desidrinho shall carry me. Forward, soldiers. Man and beasts serve. We serve. For the djinn. For the djinn. It shall be solved. It shall be solved. Make no respect. Life is solved. They will not be solved. We stand the stone. Like the desert wind. As my sultan commands. Ranged unit sultan. Servants of the sultan. Ranged unit sultan. The sultan's light has abandoned us. Keep at range. There will be nothing left. Mounted warriors. For our sultan. For the djinn. There will be nothing left. For the djinn. 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 The sultan commands. We cast death as rain. If you will it. We stand as stone. There will be nothing left. Mounted warriors. Yes sultan. If you will it. To battle. To me. As my sultan commands. Warriors of the sands. If you will it. I am not that young anymore. Yes sultan. We cast death as rain. Lord and master of the djinn. Todos os meus anos de Warhammer foi graças a essa batalha aqui Meu amigo, a minha cabeça aqui deu certo Com isso a gente salva nossa cidade e nossos exércitos Mas essa cavalaria ajudou pra caralho, essa cavalaria aqui Ajudou muito Essa hora de tirar a liderança deles, considerando que os anões tem a liderança muito alta Ajuda demais Porque na investida você já tá tirando liderança de algumas coisas Você tá tirando liderança de ter a unidade veloz próxima da unidade De ataque pelo flanco Aí depois dano sofrido e tem a hora de debuff Então é muito bom esse combo Ah, perdi só esse objetivo dentro de uma renomada Que eu vou dar uma vacilada Mas esses 1.500 craves todos eram muito bem utilizados Obrigado Ali ia cair mesmo, tem que fazer Fazer cheque E aí 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 O Serpente não pode esperar Não vai tirar quase nada das minhas tropas Vou ver o seguinte então Só pega aqui Serpente Sigmar, adeus Guardação aqui O Serpente Vamos aproveitar que você vai ficar um tempo repondo aqui Vamos trocar uma astrocação para o guarda do palácio E vamos pegar esse camelo sniper Se bem que pega mais um cavalo arabiano melhor Carisma astucioso Jafar possui um carisma muito convincente Do qual Ele é capaz de Trazer muitas tribos arabianas Para o seu lado E necessidades comerciais mais 10% Dimensão da hora de liderança mais 30% Efeito da hora de liderança personagem mais 5 Certo Você Esse aqui O melhor do sultão Apenas o melhor É bom o suficiente Para a guarda pessoal do Jafar Mais 10% De força da arma para a guarda do palácio Vocês vão vim pra cá Vocês vão vim pra cá Vai demorar muito de vocês por aqui Tivendo por cima Eu vou Eu vou Devotei Muita e mágica! As pessoas do Árabe, para mim! Eu acho que eu quero pegar aquele de... esse aqui, o Arquivista. Acho que pesquisa mais 10%. Tem muita pesquisa para a gente fazer. Arquivistas, os mantedores do arquivo conhecem a localização de qualquer histórico ou... O Registro Histórico também é guardado pelos Reinos dos Anões em seus arquivos empoeirados. As taxas de pesquisa é mais 10%. Muita pesquisa! Eu não sou mais tão jovem! Vamos retomar um turnê que você está precisando. Eu preciso de um escudo. Quem deseja ver as maravilhas do Jinn? Como é que eu esquei aqui? Que coisa esquisita! Demora essa merda aí! Foda-se! 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 Supremo de Arabi Aaaaaah E aí O Skybrane está bem próximo, hein? O cara meteu no pé e foda-se! Adeus, Cétrica! O Skybrane está bem próximo. O Campo de Batalha é fresco. Parece que teve uma grande batalha próxima. Nós podemos tomar algum dos remanescentes ou usar equipamento para melhorar nossas tropas. Não, pega os lanceiros aqui. Comandante de Geos. Grande Vizir do Árabe. 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 Eu sei que já joguei bastante Warhammer hoje, mas pelo menos isso aí eu queria terminar. Eu vou ter que atacar o Cétrica, então não vai ser tão simples quanto eu gostaria. E eu tenho que usar o Jafar pra isso, então eu tenho que descer primeiro com o Jafar, pegar esse exército da Bretona que tá aqui embaixo, depois subir, bater no Cétrica pra pegar a cidade que falta, e aí a gente completa a vingança. E também tem que pegar o Laché aqui dos anões de volta, né, que também tá pendente aí já que eles roubaram a minha cidade. E aí É, acho que resolveu o negócio que eu fiz aqui do Clock da GPU. Então talvez tenha dado problema a menos de 10 minutos, né? Sei lá. É meio aleatório essa porra. O que é que esse maluco é aqui, velho? Tá vendo? Tá vendo? O Nagash absorveu o Luthor Harcon. O que aconteceu? A água aqui A caravana concluída, está precisando desse dinheiro, obrigado Vamos mandar outra já Vamos mandar umas mais longe É mais longe que está no meio do Kindorf O que está apagando melhor é que está no meio do Cetca Que eu vou atacar ele em breve Então não compensa Vamos para Sartosa aqui pertinho Você está em frente ao sultan Eu vou Summonar de jinn As pessoas do árabe Para mim Gaste a minha poder Phenomenal, poder cosmo Para mim Senhor e mestre Para mim Devolvido ao árabe Caste a minha poder Os sons acima Comandante de jinn Sim, sim, tudo bem Tudo bem Sim, sim, tudo bem Não haverá nada no meu tempo Devolvido ao árabe 7 turnos Eu vou colocar level 4 Um agulho 7 turnos Para o local Eu vou colocar level 4 Um agulho 7 turnos Para o local 7 turnos 7 turnos 7 turnos Oficina de mosaico Oficina de mosaico Artesões habilidosos criam mosaicos de tirar o fôlego com adornos de cidades magníficas do deserto Tem café Tem café aqui Pequenos jardins Onde o aroma do café Onde os aromáticos grãos de café são crescidos 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 Oficina de escravidas Oficina de carnais Oficina de aromáticos grãos de café E aquei Oficina de aromáticos bem Ótima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto